e fala pessoal se do projeto por aqui tudo bem com vocês o nosso primeiro vídeo aí 2024 tá atendendo aí pedido né a gente vai estar falando aí de assunto resistores né todos os separei aí cinco quatro resistores né para mostrar aí para você que tá iniciando a eletrônica com o final laranja tá então nós temos aqui o restouro marrom verde laranja temos aqui marrom preto laranja temos aqui o marrom vermelho vermelho e o vermelho vermelho laranja certo todos eles têm o final laranja estamos com quatro resistores aqui e os seus valores são esse daqui ó se você vai defrontar aí com o resistor que a cordilha marrom né verde laranja ele é 15k se você deparar aí com o resistor de marrom preto laranja ele é 10k e temos aqui também o o resistor de marrom verde laranja que é 12k e aqui o vermelho vermelho final laranja 22k beleza então a gente vai fazer como eu mostrei para vocês as cores aqui a gente também vai medir esses quatro resistores aqui com o multímetro analógico tá vamos afastar aqui um pouquinho aí então tá aqui o nosso multímetro vamos colocar o multímetro na escada de x x 1k a mas eu não conheço muito não sei trabalhar com fazer medições com vezes com o multímetro analógico não muito simples ainda a gente vai fazer esses vídeos por etapa vamos começar o 2024 fazendo é ensinando de forma simples e por etapa não todo o assunto do multímetro tá então o que a gente vai fazer tem em mente agora só fixa somente no que eu vou falar agora veja bem aqui na escala primeira escala de cima onde está vendo aqui ó ó a gente consegue ver direitinho é você vai ver 1k 500k 200k você vai ver os números esquece o cá você vai ver aqui ó é 1k 1k 500k tô falando cá de novo é os números ó 1 500k 200k 100k 150k 30k 20k 10k 5k 0k por aí vai certo então essas medidas de cá pessoal a gente vai fazer aqui ó nessa nessa medida aqui de cima e provavelmente as próximas também tá vamos lá então então coloco o multímetro aqui ó na escala de x 1k tá tá vamos ajustar o ponto zero aí deixa eu baixar aqui vamos ajustar aí zero certo vamos ver como é que tá nas ponteiras aqui ó tá bom tá normal beleza bom a gente já viu lá que né o primeiro resistor o primeiro resistor aqui ó ele ela é marrom verde laranja ele é 15k então ele tem que aproximar ele tem que dar aqui próximo do do 10 vai pegar o ponto 10 aqui vai contar ó um dois três quatro cinco então vamos ver ele vai dar ele acontecendo o multímetro parando neste meio aqui a gente vai ter aí 15k 15k vamos lá vamos lá ó lá ó bem próximo do 15 do pontinho então dá mais uma adiantada aqui pra que vocês possam ver ele certinho lá ó ó lá ó 15k certo aqui tá o 10 aqui tá o 10 acho que tá dando pra vocês aí direitinho aí aqui tá o 10 ó deixa eu dar um zoom aqui aí ó aqui tá o 10 ó então você vai contar parou parou aqui no nesses pontinhos aqui ó então você vai ver assim ó ó 10 11 12 13 14 15 certo vamos ver de novo isso eu tô tentando ser o mais simples possível entendeu pra você aí tá iniciando entender tá ok vamos medir de novo lá o de 15k ó lá ó certinho 15k sempre na escala de de x1k certo então vamos lá vamos passar agora pro próximo que é esse daqui ó 10k então ele é ele é marrom preto e laranja que é esse daqui ele vai ter que dar bem aqui pessoal ó no 10 vamos lá ó lá passou um pouquinho mas é normal ó lá voltar um pouquinho 10k em cima do pedido certo então esse registro aqui ó marrom preto laranja é 10k a gente tá fazendo leitura direta depois a gente vai falar sobre vírgulas tá a gente vai mostrar na prática sobre vírgula e tentar ser o mais simples possível tá bom vamos mais uma medida aqui então tá aqui ó ó lá 10k isso no multímetro analógico tá agora vamos passar pro outro outro é marrom vermelho e laranja ele é 12k que a gente tá vendo aqui então ele vai ter que dar ele vai ter que dar próximo a gente aqui tá o 10 ele vai tá um dois mais dois pontinhos acima do 10 ele vai dar 12k ó lá tá vendo só ó ó ó lá acima do 10 12k certo então ó lá marrom vermelho e laranja 12k que parou com o resistor dessa com essas cores ele é 12k vamos pro vim pro resistor 20 de 22k é vermelho vermelho e laranja que esse carinha aqui ó tá vendo só bem miudinho então 22k ele vai ter que dar aqui pessoal ó ele vai ter que dar aproximadamente por aqui assim ó tá onde eu tô colocando a ponteira do multímetro vamos ver aqui ó lá tá o 20 vamos lá deixa eu dar mais um zoom aqui pra você ver aí ó lá tá o 20 aqui ó então você vai olhar o 20 você vai contar 1 2 20 mais 2 22k ó lá certo isso pessoal de uma forma bem simples pra você tá tá iniciando aí pra você não errar pessoal muito obrigado a todos vocês vocês sabem eu só estou aqui porque vocês estão aí obrigado pessoal e até mais com novas dicas ou projetos pra vocês até mais